3 curiosidades sobre a França 1. A França faz fronteira com o Brasil Calma, ninguém fugiu da aula de geografia Brasil e França são vizinhos A Guiana Francesa, que faz fronteira com o Amapá, é território francês 2. A França é o segundo país que mais consome vinho no mundo São mais de 11 milhões de taças consumidas por ano E a França só perde para os Estados Unidos 3. A cidade de Leão é considerada a capital da gastronomia francesa A terceira maior cidade da França recebe mais de 6 milhões de turistas por ano Leão é conhecida por sua culinária requintada e é influenciada por diferentes culturas E é nessa cidade incrível que a Search Insight tem um ponto de atendimento É mais um local no mundo onde você tem acesso aos serviços de certificação digital